Vereador Felipe Grimeu Maier. Senhora Presidente, senhores vereadores, mesmo com o adiantado horário, eu não podia deixar de vir à tribuna e tratar de um tema que me é muito caro. Até porque ontem, dia 18 de junho, nós tivemos um dia histórico para o aeroporto de Caxias do Sul. E eu lembro muito bem o dia 13 de maio, quando nós tivemos uma reunião na prefeitura e que eu levantei a temática da internacionalização do aeroporto de Caxias do Sul. Naquele momento, eu acredito que não tenha sido levado muito a sério essa possibilidade, porque levou praticamente 15 dias para que um ofício ficasse pronto para encaminhar para a NAC. E ontem, nós tivemos aqui grandes anúncios, né? Pela manhã, o governador Eduardo Leite esteve aqui em Caxias, fez um anúncio de 14 milhões para o aeroporto Hugo Cantergiani. E, continuo falando, né? O aeroporto de desprezado para a solução. Não servia para nada o Hugo Cantergiani. E hoje é a solução do estado do Rio Grande do Sul. É a solução do estado. E eu fico muito feliz em ter no dia 13 de maio sugerido, levantado essa ideia da internacionalização, porque ontem, no final do dia, a NAC deu ok para que Caxias do Sul possa receber voos internacionais aqui na cidade. Com essas duas notícias, a gente cada vez mais se coloca na linha, né? De referência, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas dos estados próximos aqui de tudo aquilo que nós precisamos e temos que estar preparados para um futuro muito próximo da cidade, porque estão se fazendo esforços homéricos para tentar colocar o aeroporto Salgado Filho em funcionamento dia 1º de outubro, né? Tentando. Algo que eu acredito que vai ser muito difícil, porque a primeira previsão era lá para metade de dezembro desse ano. E depois daquela sugestão que eu fiz ao prefeito na presença de outros vereadores, fiz uma peregrinação entre várias entidades e diga-se de passagem aqui a SIC, o MOB, o Sinduscom, o SEG, CDL, várias entidades já estavam engajadas na remodelação, na recuperação e na qualificação, principalmente do aeroporto de Caxias do Sul. Então ontem nós tivemos essas ótimas notícias, essas ótimas notícias, o deputado Burigo ajudou muito também nesse processo, nós estivemos recebendo inclusive o deputado Burigo e a CIMP aqui em Caxias do Sul, que é a associação lá de Nova Petrópolis, que congrega várias entidades de turismo, dessa necessidade toda. Então, venho aqui para saudar esse momento extremamente importante da cidade e que ontem nós tivemos várias pautas atendidas com relação ao aeroporto Hugo Canterjane. Quem pediu para a vereadora Tati e depois a vereadora Cadore? Felipe, realmente um dia histórico e certamente o município ganha uma projeção muito importante e durante a visita do governador Eduardo Leite, em reunião com o gabinete de crise, sabendo de toda a dificuldade pela qual o Estado vem passando com diversos municípios ainda em situações muito caóticas, muito precárias, esse anúncio demonstra realmente a boa fé, a visibilidade, a importância de Caxias no cenário e sem dúvida a gente tem uma oportunidade de fomento, de incremento ao turismo e de buscar cada vez mais reafirmar essas qualidades do município de Caxias do Sul, que são importantíssimos. É uma oportunidade que a gente precisa abraçar e a gente tem um espírito muito empreendedor. Aqui a gente tem propriedades, tem diversas pessoas que querem empreender e que estão se utilizando do turismo para valorizar seus espaços. Então, sem dúvida, notícias muito boas, muito positivas e também anúncios para o aeroporto de Vila Oliva, que também deve estar sendo olhado com uma atenção maior, que a gente sabe que são equipamentos de infraestrutura que a Serra Gaúcha como um todo vai se beneficiar. Obrigado, vereadora Tati. Vereador Cador, você é uma parte. Vereador Filipe, parabéns pelo tema. O senhor sempre foi um defensor, sempre fez falas no sentido de tornar o aeroporto melhor e eu também me manifestei dizendo que era oportunidade, que uma das coisas boas ou menos ruins que a Enxante trouxe para nós, da região e para o Estado, foi a oportunidade de explorar mais o aeroporto Hugo Canterjane, com ILS, com PAPIS, nas cabeceiras, com a internacionalização agora, é um aeroporto internacional, está definido isso. Uma participação. Então, parabéns pela pauta, parabéns ao Executivo, parabéns ao Governo do Estado, nesta movimentação, porque nós precisamos ter sim um aeroporto equipado para proporcionar mais segurança para o transporte aéreo, pela viabilidade das pessoas ocuparem o nosso aeroporto com segurança, que é tudo o que nós esperamos. Então, parabéns pelo tema e vamos continuar na luta. Obrigado, vereador Cadori. Vereador Zanquim, seu aparte. Vereador Felipe, eu não poderia deixar de perder esse momento para lhe felicitar por levantar nesse assunto também na tribuna. Falei isso ontem e isso me dá alegria, me dá satisfação de ver várias pontas, entidades, associações, o senhor pessoalmente, o Legislativo, o Governo do Estado. Então, hoje é realmente um dia de comemorar e aqui eu quero deixar um parabéns também ao Governador do Estado, a nossa Presidente, que também esteve sempre presente nas reuniões para lá e para cá, enfim. E muito trabalho silencioso que foi feito também pelo secretário Alfonso, que eu conheço. Eu também, de um lado ou de outro, estava aqui ligando, pedindo, cobrando, enfim. E não só, de novo, problema, problema, problema. Mas problema e proposta e até achar a solução e é por aí que nós estamos achando a solução. De momento, só estou preocupado se o Vasco já desceu aí no aeroporto, mas tomara que sim. Parabéns pelo tema, Governador. Obrigado, Governador Zanquin. Sem dúvida, é uma união de esforços. O que a gente prova é que quando a gente consegue convergir e não se afastar com ofensas, gritaria e brigas, quando a gente consegue traçar um caminho do diálogo e do equilíbrio, a gente conquista várias situações. E o mais importante disso tudo é Caxias do Sul. E nesse momento, mais do que Caxias, a região e o estado do Rio Grande do Sul. E o senhor falou do Vasco chegar em Caxias, né, Governador Zanquin? Quero dar o exemplo desse jogo que teve aqui nesse período que foi o Inter e Delfim pela Copa Sul-Americana. Se nós não tivéssemos naquele período da autorização para que o avião do Delfim descesse aqui e o Inter não tivesse jogado em Caxias, nós teríamos perdido muito dinheiro. Porque aquelas 18 mil pessoas que estavam na Alfredo Giacone naquele dia, eu tenho tranquilidade em dizer que a metade veio de fora de Caxias. Acho que umas 9 mil pessoas vieram de fora de Caxias. Só do Equador, eu fui receber eles no hotel, vieram 140 torcedores do Delfim. Que conheceram a região inteira e ficaram 4 dias em Caxias. 140 torcedores vieram do Equador naquele momento, despejando dinheiro aqui na cidade. Tem o relato de hotéis que passaram 4 dias lotados em períodos que não é tão comum, principalmente nos finais de semana. Então, o impacto é muito grande. É muito grande. Eu tenho certeza que muitos desses 9 mil torcedores que vieram de outras cidades aqui de perto abasteceram o carro em Caxias. Muitos jantaram aqui em Caxias. Muitos compraram uma cerveja antes de entrar no estádio. Muitos comeram um pastel, muitos comeram um espetinho antes de entrar no estádio Alfredo Giacone. Então, a gente muitas vezes não tem noção do que isso representa e da importância que tem os ônibus que foram alocados para transportar esses torcedores, ônibus internos, vãs, micros, motoristas de aplicativo, taxistas, toda essa cadeia que foi movimentada só para um jogo de futebol. Sem contar tudo aquilo que pode vir e que representa hoje muitas pessoas que vêm a Caxias do Sul para dormir uma noite antes para não perder o voo no dia seguinte e estão dormindo aqui na cidade como muita gente daqui faz quando vai a Porto Alegre para pegar voo. Eu vou dormir uma noite antes para não ter risco nenhum na estrada de perder o voo ou perder uma conexão. Então, isso está acontecendo em Caxias. Pessoas que vêm para cá dormem na noite anterior para não perder o voo no dia seguinte e isso está acontecendo em Caxias. Então, não dá para minimizar essas conquistas. Pelo contrário, nós temos que exaltar essas conquistas porque são conquistas e essas obras todas ficarão no aeroporto de Caxias do Sul. Ela não termina esse processo e essas obras vão embora. Essas obras permanecem para a cidade, permanecem para o Estado. E aí vai caber muito a todos nós mostrarmos para essas empresas aéreas depois que o aeroporto Salgado Filho estiver 100% que esses voos devem permanecer em Caxias e a gente deve continuar sendo essa grande referência que estamos cada vez mais nos tornando. Então, fiz questão de vir aqui comemorar o dia de ontem. Ele é emblemático e fico feliz em ir lá atrás no dia 13 de maio ter brigado muito para que nós internacionalizássemos o aeroporto de Caxias do Sul e fazer uma saudação muito especial ao MOB Caxias, a SIC, a CDL, o SEG, o Sinduscom, enfim, essas várias entidades, deputado Burgo, que nos auxiliou muito e parte dessa conquista desses 14 milhões também passaram pelas cobranças e pela defesa do deputado Burgo junto ao governo do Estado. Então, fica aqui uma lembrança talvez para alguns que foram esquecidos nesse momento de comemoração e nesse momento de grande alegria para a cidade e para a região. Obrigado, senhor presidente.